Fala galera, Carioca 2011 na telinha. Comandado pelo maestro maquinista Felipe, o trem bala da colina atacou novamente. Goleada de 4 a 0 sobre o Bangu e vaga praticamente assegurada nas semifinais da Taça Rio. Vamos aos gols então? O primeiro foi marcado pelo zagueirão Dedé. Ele recebeu, dominou com estilo, também teve tempo, né? Olha lá, parou, pensou e chutou fazendo 1 a 0, abrindo o placar para a equipe do Vasco. Aí o Diego Souza foi atrás dele aí para a comemoração. Para abraçar o Felipe. Felipe foi um dos destaques da partida. E o segundo gol do Vasco saiu dos pés do Éder Luiz. Esse chute de fora da área. Olha lá, chute de direita no cantinho, sem chances para o goleiro. O Vasco ampliaria o placar depois desse passe, que foi mais do que açucarado, né? Mais do que açucarado para o Alexandro. Alexandro fez o terceiro gol do Vasco. E aí a comemoração bem da moda agora. O trem bala vascaíno aí funcionando. O trem bala meio desajeitado, né? Estava mais para o trem da alegria, mas valeu a pena, né? O Felipe fechou o marcador. Fez esse chutaço aí, fez esse belo gol fazendo 4 a 0, fechando o placar. Tá aí o Vasco líder do Grupo A. Um ponto atrás do Vasco, vem o Flamengo. Depois de três empates seguidos, o Rubro Negro reencontrou o caminho das vitórias, hein? 2 a 0 sobre o Duque de Caxias. O direito é golaço de Renato. A gente vai ver aí agora. Flamengo no ataque. E esse chute, que chute foi esse, hein? Com certeza um dos gols mais bonitos do final de semana aí. Rivalizando com o do Lucas do São Paulo. Aí o Renato chutou aí, muita comemoração do Flamengo. O segundo gol da equipe rubro-negra foi um gol contra a Milton. O Flamengo, que havia tido um gol contra a do Wellington, semana passada, agora teve um a seu favor. A Milton. E aí o Renato saiu para a galera. Saiu o Flamengo vice-líder do Grupo A. Quem também voltou a vencer após três partidas foi o Fluminense. Com o 2 a 1 sobre o Volta Redonda, o Tricolor se mantém vivo na Taça Rio. O Fluminense que teve uma aparição de um rato no sábado aí. E na partida fez esse gol. Um bonito gol também. Foi o final de semana dos belos gols. Esse aí foi do Souza. Saiu para a galera ali. No cantinho, bem colocado o chute. Nessa jogada o Deco passou para o Emerson. A bola desviou na zaga. E enganou o goleiro. Matou o goleiro. Não deu chance para ele. Aí o goleiro apenas olhou. Não podia fazer nada nessa partida. Mas o Volta Redonda ainda ia descontar com o Arthur. Fazendo 2 a 1. O Berna apenas olhou. Não tinha muito o que fazer. Agora o Botafogo. O time de Caio Júnior tropeçou diante do Rezende. Ficou no 1 a 1. Vamos ver os gols desse empate. Botafogo que saiu atrás no marcador. O primeiro gol foi do Rogério. Rogério fez 1 a 0 para o Rezende. O Caio Júnior que agora acumula uma vitória na Copa do Brasil. E o empate aí conseguido com esse gol do Antônio Carlos que saiu comemorando bastante. Dava a entender que o Botafogo podia partir para uma reação, para uma virada. Mas não aconteceu. O time saiu de campo muito vaiado. Agora, já que não tem para Botafogo nem para Fluminense, o Grupo B, quem está mandando mesmo é o Olaria. Mesmo tendo empatado com o americano em 0 a 0, a equipe da Rua Bariri é líder em 13 pontos. Em época de bonde, trem, bala e jato para tudo quanto é lado, agora apareceu mais uma novidade. O Trator da Bariri. E é com esse trator que a gente termina o programa de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Foi uma brincadeira mesmo, como falam, que já tinha o bonde sem freio, fusão a jato. E aí o nosso agente de jogadores reunimos e falamos para a gente fazer uma musiquinha do Trator da Bariri. Aí pediu um poema de sombrinho, comprou aí e ela está prontinha aí. E está aí o Trator da Bariri, está vindo daquele jeito, o Trator azul. E eu tenho certeza que também vai cair na boca da galera. Vamos lá, daquele jeito. Autoria do Ombrim e do Renan Silva. Pá, pum, é o Trator da Bariri. Eu disse, pá, pum, é o Trator da Bariri. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, o Trator da Bariri. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, o Trator da Bariri.